Antes do vídeo, um aviso, clique no sininho, porque ao clicar aqui você vai ativar as notificações do canal. Aí, toda vez que um vídeo novo sair, você sempre vai ser lembrado. A ciência confirma, isto é o que acontece com o seu corpo quando você toma café todos os dias. O cheiro é o mágico, é o que ajuda a maioria de nós a acordar de manhã. Os americanos bebem 400 milhões de xícaras de café todos os dias, tornando-os os maiores consumidores do produto no mundo. Aquela primeira xícara de café da manhã ajuda a nos dar energia para encarar o que quer que o dia nos ofereça. Mas você sabe o que acontece com o seu corpo se você toma café todos os dias. A lista a seguir pode surpreendê-lo. 1. Você fica mais inteligente. Você começa o dia com café e algo doce. Estudos mostraram que isso pode ajudar a atenção e melhorar a concentração. Pesquisadores da Universidade de Barcelona mostraram que o cérebro funciona mais eficientemente quando consumirmos cafeína e glicose juntos. 2. Mais pensamentos felizes. Uma xícara de café da manhã pode lhe dar mais energia e ajudar a acordar. Mas você sabia que também pode reduzir o risco de depressão? Este grande estudo prospectivo sugere que o consumo frequente de bebidas adoçadas pode aumentar o risco de depressão entre os idosos. Enquanto o consumo de café pode diminuir o risco, afirmou um comunicado de imprensa do estudo. 3. Menor risco de diabetes. Diabetes é um grupo de doenças que afetam a quantidade de glicose no sangue. Com o tempo, a doença pode ter um efeito devastador no corpo. Diabetes tipo 2 é o mais comum e afeta a forma como o nosso corpo processa o açúcar no sangue. É responsável por 90 a 95% dos casos da doença no mundo. As pessoas que bebem 4 ou mais xícaras de café diariamente têm um risco 50% menor de diabetes tipo 2. E cada xícara adicional de café traz outra redução no risco de quase 7%, segundo o jornal ofagicultural e forochemistry. 4. Proteção contra a doença de Alzheimer. Cientistas italianos acreditam que sabem quanto café você deve beber para obter uma melhor proteção contra a deterioração da memória. De acordo com um estudo realizado com quase 1.500 pessoas com idade entre 65 e 84 anos, uma xícara de café por dia protege contra a doença de Alzheimer. Descobriu-se que as pessoas que nunca ou raramente consumiram café e aquelas que aumentaram o consumo de café ao longo do tempo correram maior risco de desenvolver MCI. Portanto, o consumo moderado e regular de café pode ter efeitos neuroprotetores também contra o MCI, como publicado no jornal ofalzemers de Zease. 5. Menor risco de doença cardíaca. Se você está preocupado com seu coração, talvez deva tentar beber 3 xícaras de café por dia. Acredita-se que pelo menos 2,7 milhões de pessoas estejam vivendo com fibrilação atrial, também chamada FIBOAF, que é um batimento cardíaco irregular, arritmia, que pode levar a coágulos sanguíneos, derrame, insuficiência cardíaca e outras complicações relacionadas ao coração. O resultado publicado no JACIC, Clinical Electropisiology, mostrou um traço comum entre as 23 mil pessoas que participaram dos estudos. Para aqueles que tomavam café regularmente, o risco de fibrilação atrial era significativamente menor do que para aqueles que não tomavam café com tanta frequência. 6. Proteção contra o Parkinson. O café é ótimo para ajudar a proteger contra a doença de Parkinson. 7. Mais simpatia. Algo tão simples como segurar uma xícara de café quente pode influenciar a forma como os estranhos nos veem e isso realmente depende da temperatura da bebida. Na edição de 24 de outubro de 2008 da revista Ciência, os psicólogos da Universidade de Yale mostram que as pessoas julgavam os outros como sendo mais generosos e cuidadosos se tivessem uma xícara de café quente em suas mãos. Essas características não foram bem julgadas naqueles que estavam segurando uma xícara de café gelado. 8. Proteção contra o câncer. Alguns estudos sugerem que o café pode reduzir o risco de câncer, embora não possa curar. Por exemplo, as mulheres que bebem mais de 4 xícaras de café por dia têm uma chance 22% menor de desenvolver câncer de útero do que as mulheres que não tomam café, de acordo com a livre ciência. 9. Melhora da saúde do fígado. Pesquisadores observaram como algumas xícaras de café fazem uma grande diferença em pessoas que sofrem de cirrose. Um total de nove estudos diferentes, envolvendo 430 mil pessoas, concluiu que os bebedores de café podem... 10. Melhora da saúde do fígado. 10. Melhor da saúde do fígado. 11. 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 Melhor da saúde do fígado.